Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 25º dia de preparação, a consagração a São José. Honra da vida de família, rogai por nós. José amou Jesus como um pai, ama o seu filho, dando-lhe tudo o que tinha de melhor. São José Maria Escrivá. No século XVI, Santa Teresa andava e auxiliou na reforma do ramo feminino da Ordem Carmelita. Ela tinha uma devoção enorme a São José e nomeou em sua homenagem a maioria dos conventos reformados para proteger os conventos e suas monges. Enterrou medalhas de São José em volta deles como um sinal de que pertencia a Deus e ao santo. E no século XX, Santo André Bezete fez algo parecido. Santo André queria erigir um santuário dedicado a São José em Montreal, no Canadá. Encontrou a localização perfeita e colocou medalhas de São José em volta da propriedade como uma forma de lhe pedir que o abençoasse e a obtivesse. É desnecessário dizer que ele a conseguiu. São José quer abençoar seu lar. Se você o receber amavelmente em sua casa, invocar sua intercessão e honrá-lo piedosamente, ele abençoará grandemente sua vida doméstica. Onde quer que São José esteja presente, Jesus e Maria também estarão. São José quer estar presente em sua casa, em sua vida familiar, mesmo que você se mude. Ele quer ir com você falando sobre mudanças. Deixe-me dizer algo rapidamente sobre uma prática que me preocupa. Não é preciso enterrar uma imagem de São José para vender sua casa. Este é um fenômeno moderno. Santa Teresa d'Ávila e Santo André B.7 nunca enterraram imagens de São José. Essas, ao contrário das medalhas, não foram feitas para serem enterradas. Imagens representam pessoas que são feitas para serem veneradas acima do solo. Não enterradas. Coloca uma imagem de São José dentro de sua casa e reze para ele frequentemente pelas suas necessidades domésticas, inclusive a venda da sua casa. Mas não enterre em seu quintal. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre o monte. Nem se acende uma lucerna e se põe debaixo do alqueire, mas sobre o caldeiro, a fim de que dê luz a todos que estão em casa. Mateus 5, do 14 a 15. Independentemente do que acontecer, nunca enterra uma imagem de São José de ponta cabeça. Às vezes as pessoas fazem essas práticas bizarras como uma forma de suborno espiritual, prometendo virar a imagem novamente na posição correta se a casa for vendida. Isto é, tratar a imagem de São José como um talismã ou um amuleto de sorte. São José é seu pai espiritual, não um enfeite. Não é preciso enterrar sua imagem. Fale com ele e ele o escuta. São José ama a vida doméstica. São José é o santo dos anos ocultos de Jesus. É incrível ponderar essa realidade. Considere suas próprias memórias da vida no lar. Passeios com a família, aniversários, celebrações religiosas, brincadeiras, cantorias, etc. Muito provavelmente você viveu na casa de seus pais apenas por cerca de 20 anos. Nosso Senhor, no entanto, viveu com Maria e São José por 30 anos. O amor, a intimidade e a familiaridade que Jesus, Maria e José compartilhavam são surpreendentes. Surpreendentes. São José conhecia o som dos passos de Jesus. Conhecia o som de seus espirros, suas risadas e de seu canto. Conhecia as trajetórias de Jesus, uma rotina pela manhã, uma postura, sua postura, seu sorriso, seus bocejos, suas comidas e bebidas preferidas. Essas são memórias valiosas, profundamente enraizadas no coração e na mente de São José. Mesmo Jesus e Maria obedecem e oferecem sua homenagem a José, pois reverenciam aquilo que a mão de Deus estabeleceu nele. Isto é, a autoridade do esposo e do pai. Papa Pio XI. Vamos, então, agora, meditar no 239, a carpintaria de São José. A carpintaria de São José. São José é a glória da vida doméstica. Ele amou, educou, alimentou e protegeu o seu filho. E deu toda a sua vida do amoroso serviço a Jesus e Maria. Em 19 de março de 1963, Solenidade de São José, São José Maria Escrivá fez uma homilia e honra a São José, institulada na Carpintaria de São José, que tornou muito conhecida. Na homilia, São José Maria descreveu a maravilhosa relação de pai e filho que São José tinha com Jesus. Abaixo segue um e excerto da homilia. José, cuidando do menino, como lhe fora prescrito, fez de Jesus um carpinteiro, transmitindo-lhe sua própria habilidade profissional. Assim, os vizinhos de Nazaré chamaram Jesus de Faber e Fabri Filhos, o carpinteiro e o filho do carpinteiro. Veja Mateus 6,3 e Mateus 13,55. Jesus trabalhava na carpintaria de José e ao lado de José. Quem deve ter sido José e de que forma a graça deve ter operada por meio dele, para que conseguisse cumprir a missão de educação humana do Filho de Deus? Pois Jesus devia parecer-se com José. No modo de trabalhar em seus traços de caráter, em sua maneira de falar, o pragmatismo e a autenticidade de Jesus. Seu olhar para os detalhes, o modo como se sentava à mesa e partia o pão. Sua preferência por usar de situações cotidianas para ensinar a doutrina. Tudo isso reflete sua infância e a influência de José. Não se pode ignorar este sublime mistério de Jesus. Este sublime mistério, Jesus que é homem, fala com um sotaque de uma localidade específica de Israel, que se parece com um carpinteiro chamado José e é o filho de Deus. E quem pode ensinar algo a Deus? Mas ele também é verdadeiro homem e vive uma vida normal. Primeiro como criança, depois como rapazinho, que ajuda na carpintaria de José. Enfim, como adulto no auge da vida, Jesus crescia em sabedoria, em estrutura e em graça diante de Deus e dos homens, Lucas 2, 52. Na vida humana, José foi o mestre de Jesus neste contato diário entre eles. José era cheio de um afeto puro, estava feliz por privar-se a fim de cuidar melhor de Jesus. Isso não é motivo suficiente para vermos este homem justo, esse santo patriarca com quem frutifica a fé da antiga aliança, como mestre da vida interior. A vida interior nada mais é que um diálogo contínuo e direto com Cristo, de modo a nos unirmos a Ele. E José pode dizer-nos muito sobre Jesus. Portanto, nunca descuide da devoção a Ele. Ide a José, como nos diz a tradição cristã nas palavras do Antigo Testamento. Como mestre da vida interior, trabalhador, profundamente comprometido com seu ofício, servo de Deus em constante contato com Jesus, e em São José. Com São José, o cristão aprende o que significa pertencer a Deus e assumir plenamente o próprio lugar entre os homens. Santificando o mundo, conheça José e você encontrará Jesus. Converse com José e você encontrará Maria, que sempre irradia paz e sua volta naquele adorável carpintaria de Nazaré. Vamos para a nossa ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvinos. Jesus Cristo, atendê-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposa da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto, guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós. Honra da Vida e de Família, rogai por nós. Guarda, casto das Virgens, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Morimbundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Coideiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Coideiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Coideiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa, e fez-lhe o príncipe de todos os seus bens. Oremos. Só Deus, que por inefável providência, vos dignastes escolher. A São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedendo ao valor, pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.